Brasil! Arthur! Não! Não! Não tem lugar de ser maninado, vamos! Puxar o cabelo Nossa, as coisas tudo arrumarem Vamos, minha mãe Não vou mexer nesse livro assim Esse não Esse não Pera, a Duda Que menininha de idade eu sei A mamãe O papai É uma bonecinha É lá na minha formatura Não, não faz assim não que estrada A senhora foi 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 A doma foi A adolescência Aqui Tem um Ah Kiko É kalo que assim Nzie por cima Tá um de novo, tá?